Estamos de volta com os donos da bola e como eu disse, o doutor Michel Dauralcim está aqui comigo. Doutora, prazerzaço sempre receber você. E é o seguinte, a gente vem falando de final de ano, tá chegando as festas aí, Réveillon, tem dia das crianças, depois tem feriado, aí tem também o Natal, Ano Novo, e a pessoa que não tem todos os dentes, que usa dentadura, vem sofrendo demais, doutor, precisa resolver a vida deles. Boa tarde, Andressa, boa tarde a todo mundo de casa. É verdade, Andressa, o pessoal tá sofrendo e sofre, sabe Andressa? Sofre à toa. Exato. Sabe por quê? O pessoal fala assim, mas doutor, é muito não sei o que lá, é muito... Gente, vai no Oralcim, você vai se surpreender, eu garanto, as condições são muito especiais lá. Lá eu tenho certeza que você vai conseguir realizar o planejamento. E quando a gente fala aqui, o paciente chega lá, Andressa, você fala assim, mas doutor... Às vezes chega com medo, né? Às vezes tem receio de ir ao dentista, ou já foi enrolado, então a gente tem certeza que na Oralcim ele vai dar tudo certo. Gente, pode ir, é tudo contrato, tudo assinar, tudo certinho, tá bom? Então pode ficar tranquilo. E olha, a Andressa falou certo, fim de ano tá chegando, são 90 dias praticamente, 90 dias praticamente. Mas dá tempo, doutor, já que a pessoa quiser fazer? Dá tempo, dá tempo. Em três dias, gente, muitos casos em três dias. A gente resolve 72 horas. E quando não dá carga imediata, que é essa daí, em 45 dias. Então você consegue esse ano, ainda fica... Só que tem que ligar, né Andressa? Não adianta nada a gente só ficar falando e você também não agir. Pega o telefone e liga agora, 3909-2099, tem condição especial pra quem assiste o programa, né? Condição de sempre, Andressa. Liga lá, 3909-2099, fala assim, ó, eu vim no Donos da Bola, tá bom? Pode ligar, gente. A gente tá esperando. Um abraço, até semana que vem. Até semana que vem, doutor, muito obrigada. Tchau, tchau. 3909-2099, condições especiais pra você passar o seu natalzão maravilhoso, tá certo? Agora, gente, hoje tem duelo importante que promete ser emocionante no ginásio do Abaité. Taubaté Vôlei recebe o SESI no primeiro jogo dos play-offs das semifinais do estadual. E o elenco já sabe o que tem que fazer pra derrotar o adversário. Temos que ter regularidade no saque e mexer o saque, não só utilizar só um tipo de saque. E depois também temos que ter muito cuidado com o bloqueio de defesa por a velocidade que eles têm no jogo com o William. E aí vamos adotar algumas ideias táticas no bloqueio da defesa pra tentar contrarrestar. Nosso sistema de recepção vai ter que funcionar muito bem. É uma equipe que tem um saque muito agressivo, então acho que isso inicialmente já é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar bastante pra não sofrer. Muito com isso, que é uma qualidade do time deles e do nosso lado também. Eu acho que nós temos um time muito agressivo no saque também, então a gente tem que imprimir desde o início do jogo o nosso melhor. É, Antônio Carmo, jogão hoje. Hoje não tem descanso e o Tabaté realmente vai ter que mostrar serviço diante dos torcedores, né? Pra ganhar o jogo é o seguinte, começa no saque, certo? Aquele saque violento e tal, já fazendo pontos. Aí, um bloqueio eficiente, né? Pra não deixar o SESI e tal. Um bom volume de jogo, né? O que o pessoal gosta, o side-out tinha virado de bola rápido ali, não perder contra-ataque. As chances do Tabaté ganhar o jogo hoje, né? São grandes, o time completo, inteiro. O SESI vem também com os dois craques que estavam na seleção, o Lucão e o Douglas, né? Lembrando que tem o William, o levantador, o William, o mago que era do Cruzeiro, tá lá. E o Bruninho foi embora, voltou com a Itália. Mas é, não fez por acaso uma campanha... O Riad também, aquele malo que rasgou a rede o ano passado, saiu também. Saiu, tá no Corinthians, que ontem ganhou, né, do Campinas 3x1 e joga amanhã o jogo da volta de Campinas. Então, hoje é um super jogo espetacular, aquela chamada final antecipada, esperava-se os dois de novo numa final, com o Tabaté conquistando o tetra no campeonato, então vai ter que eliminar o SESI um pouco antes. E tem que ganhar hoje, né, pra ter tranquilidade pro jogo da volta. Antônio Carmo, a gente tem visto que o Tabaté vôlei, os jogos que perderam, foi muito por erro deles e não tanto mérito do adversário. Hoje tem que acontecer isso, tem que funcionar tudo muito certinho, muito bem, né? E as derrotas, claro, Andrés, foram com, digamos, o time B. O time A tava na seleção. Com esse time todo aí, o Tabaté, você tem que colocar, tem que chamar pra ele o favoritismo. Claro que o SESI, né, você pega o William, o levantador espetacular, claro, tem que ser. E é um time que, se fala assim, ó, o Tabaté perdeu do SESI, não é? Opa, que zebra, hein, que coisa, que coisa, não é assim. Mas o Tabaté tem um time mais qualificado nesse momento. Claro que os jogadores, né, já se conhecem, já estão um bom tempo juntos, mas com o Daniel Castellani é menos tempo, né? Mas tem tudo pra fazer um grande jogo. Será um grande jogo, isso é certeza, e o Tabaté tem grandes possibilidades, grandes condições de alcançar uma bela vitória, principalmente contando com o apoio do torcedor que vai lotar o Abaite. É, torcida, unidos pelo vôlei Tabaté, nossa querida Lourdes, um abraço pra você. O Hamilton Ramos de Oliveira espera hoje ver o Rafa comandar o jogo e tá descrevendo aqui também. Luiz Galvão Rudiero Freire dizendo, eu acredito na vitória do Tabaté. Agora, você que tá nos assistindo, meu amigo, você ainda não acertou aquele visual de cabelo e barba que combine com você? Barba do William, barba do Wallace e cabelo do Luccarelli. Bacana. Você tem que acertar, né? Você tem que ir lá na Meia Barbershop, que é uma barbearia fantástica do nosso super parceiro Rodrigo Meia. Que tem temática esportiva, ar-condicionado e barbeiros profissionais, brasileiros e estrangeiros, que vão deixar você ainda mais bonitão. Vai pro jogo hoje, não pode ir de qualquer jeito, né? Tem que tá preparado, ó. Eles são especializados em todos os tipos de barbas e cabelos. Dos mais tradicionais aos mais modernos. Então, você pode desfrutar da arte da barbearia clássica e também da moderna, num lugar especialmente preparado pra você, meu amigo. Que nos assiste aqui no Donos da Bola. Então, acesse agora, facebook.com.br, Meia Barbershop. Tem o telefone aqui na tela pra você agendar o seu horário também, se você quiser. É a Meia Barbershop, deixando os nossos telespectadores, você, mais bonitão e no capricho, tá certo? Depois do intervalo, a gente traz informações da Copa Paulista de Futsal e a sua participação aqui no nosso programa. Até já! Tchau!